Beleza, agora a gente vai pro The Walking Piroca Agora eu me levanto e fico triste por não ser um gordo com as pernas mais tunadas do mundo Porque agora eu vou ter que meter o louco e ficar de pé aqui por uma hora The Walking Anos, quem lê é corno? Porra, fumei o cu de quem tá lendo? Porra, esse chat tá foda, cara Porra, vontade de dar o cu É, isso aí já não é comigo não, cara Dei o cu pra quem tá lendo Ó, tamo cheio de equipamentos picas Eu vou deixar vocês escolherem Ou eu vou ser o psicopata que mata todo mundo Ou vocês querem que eu jogue direitinho Picopata, psicopata, mata, psicopata, tá bom? O quê? O que foi? Isso aqui? Tu te assusta, amiga? Tu te assusta? Sou um ser do bem, tá ligado? Sou um ser do bem, sou um ser do bem aqui, ó Não tá nem carregado, te liga Falei? Ó, descarregado aqui Obrigado, baby girl Que isso? Eu nunca ouvi falar de homem sentar na cara da mulher Mas tudo bem Se isso vai melhorar a minha perna Tá valendo, né? Stop, man! Falei pra stop, man! Te falei pra stop? Te falei... Não, calma Te falei pra stop, man! Safado! Que isso, baby girl? Mais 50? Sabe, Annie? Pois eu te ensino Eu que vou te ensinar aqui, ó Aqui, ó Como é que senta na cara de alguém Porra! Opa! Não, isso aqui não é nada Desculpa, pega o teu marido de volta Pode ficar Esse aqui, ó Aqui, ó Tua amiga morta aqui, ó Pega então! Pega então! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aê, galera da mansão azul Bola na rede, pau no teu cu Esse lugar é medonho Mas de alguma forma Esse lugar medonho É minha casa, tá, gente? Não se assustem Tá, voltou pra base Voltou pra base Tá safe Achei que eu tinha fudido tudo já Ah, não Investigue o som e a lanterna estranhos Por que o jogo me obriga a ser um personagem estúpido de filme de terror? Eu não sou idiota, porra Aê, se ligar só Não tô de brincadeira não, hein Like to play na tua cara, hein? Tá ligado? Meu chat tá na minha frente Aqui, não consigo nem ver Então não surge só daqui, ó Daqui pode surgir Dali pode surgir Tá ligado? Mas daqui não Porque daí eu não te enxergo, não Ah, mas que merda que é essa, hein? Tô com cara de celbit Pra ficar decifrando enigma? Porra, parece aqui que eu te dou ali uma bala na cara É isso que eu faço, porra Aqui não é celbit não, porra Ih, qual é? Decapitou a estátua, porra Isso é sacanagem, hein? O bagulho O mundo já tá quebrado Tu vai ficar decatando esta... Ué? Essa estátua tem cabeça? Eu acho mesmo que eu vou cair na pegadinha do Everson Zoid Entrar na cripta do mal Pelo visto que vou, né? Aê, segurar até assim, ó, pra demonstrar Ah, ô cara, você tá me fazendo pisar em merda O que que é isso aqui? Puta, que da hora Porra, esteja avisado Já tô avisado, né, parceiro? Nossa, o chat tá na frente Beleza, tá tudo bem, tá tudo bem Ah, esteja avisado Meu, ô caralho É isso? Era isso que vocês tinham pra mim? Para, né? Porra, quem é que é assassino, tá ligado? Olha a situação, tá aí dentro, ô Juvenal? Vai pro lado Hum, achamos Achamos Não, não achamos, não Ou o shit De quem era aquela cabeça Ah, tu vai te levantar Não Não Tudo bom? Beleza, vem sempre aqui Tá falando comigo por quê? Eu não comecei a conversar contigo Não me lembro de ter, de a gente ter conversado assim Nenhuma vez na vida Essa é a primeira vez que eu te vi, cara Vai ficar com essa carinha aí de O lagrão tá vindo aqui, hein Nice Vocês querem que eu vá embora? Vocês tão falando com o cara errado? Segura aí Então, segura aí Vocês que chegaram querendo problema, tá ligado? Nunca quis problema nenhum, tá ligado? Aqui é o lar da gurizada É isso? Vai ter várias pessoas aqui com más intenções pra cima de mim Oi, safada Beleza? Calma aí, só um segundo Fala, zumbi Chega aqui, rapidão Tem uma amiga pra te apresentar Se liga na Joana Ah, Joana Valeu Opa, errar esse tiro, Joana Errar esse tiro Errou, Joana Tem uma colher aqui Calma aí Bro, tu morreu por uma colher Tu morreu por uma colher, cara Noob Nos encontramos De novo Eu acho que não, cara Tá tudo bem Por enquanto Pô, sofá legal, hein Estão sentando legal aqui Porra, dinheiro? Aí sim, cara Aí, galera Valeu pela doação Isso aí Valeu pelo donate Ah, tu tá Tu já teve melhor, então Beleza Tô entendendo já o que tá acontecendo Ô, caralho Puta que pariu, hein Tu é É bom Proteger a casa Até é morto, cara Pode ser Vou aí Chega mais Valeu Te mostraram pra minha amiga Gente boa pra caralho Fala, Suzane Trazendo amigão novo aí pra tu Mata ele Valeu Olho por olho, dente por dente Matar se o Gustavo Eu te mato, né, porra Não é assim Isso aqui dá Isso aqui dá dano mesmo Não é possível Toma Stealth Toma Stealth Gente, fudeu Gente, a panela realmente matou o cara A frigideira Olha, tinha a roupa da maconha Valeu, Chibar Isso não foi esse? Tô quebrando meus dedos aqui Como que a gente vai entrar nesse lugar, gente? Tá cheio de maluco ali Tô no território da facção Meu pau na tua mão Isso aqui é um beck? Você também Infinita essa tua porra da tua arma aí Meu Deus, acabou os meus Calma, calma E agora, hein? E agora que eu tô armado? Porra, tu não morre não, cara? Tá, eles tão se fudendo Eles tão atraindo um monte de Walker pra cima deles Cês acreditam, chat? Cês acreditam? Yes O cara não achou esse estranho Volta pra dentro Eu vou encontrar você eventualmente. O ladinho está me atingindo. Nice! Pena, calma, meu irmão. Me dá essa shotgun. Essa arma não atira, porra! Seu amigo me deu uma arma que não atira, Alec! Ai, se foder! O cara me deu uma arma sem bala, cara! Eu tô muito triste, chat. Chat, eu tô muito triste. Chat! Deixa eu mandar aqui, vou até mandar um emote pra demonstrar minha tristeza. Pera, como é que eu mando um emote? Tchau, tchau!